O primeiro-ministro grego, Jorges Papandreou, tenta formar neste sábado um governo de coalizão. Apesar de estar disposto a ceder seu cargo para tentar superar a grave crise política e econômica no país, a tarefa não será fácil. Após conquistar um voto de confiança do parlamento grego durante a madrugada com 153 votos a favor e 145 contra, Papandreou solicitou ao presidente da Grécia, Carolos Papoules, o início de discussões para compor um governo de transição e de consenso. Esta formação é imprecedível para que o Plano Europeu de Ajuda à Grécia, adotado na semana passada em Bruxelas, seja aplicado e os gregos permaneçam no euro. Apesar de Papandreou ter se mostrado disposto a negociar objetivos, composição e calendário, a atitude intransigente de seu rival conservador Antony Samaras se anuncia como um desafio. O líder da oposição grega pediu novamente neste sábado eleições antecipadas, algo rejeitado pelo primeiro-ministro porque a implicaria no adiamento em pelo menos quatro meses da aplicação do Plano de Resgate Europeu.